Olá, boa tarde gente, então, eu estou lá de novo, Mimí, cozinha de verdade, cozinhando com Mimí, a cozinha de verdade, pronto, agora é meu novo logo, bem, então, é, eu fiz o júduí, o dessert, com meus filhos, com chocolate branco, você é o dessert, fácil, fácil, mas é muito fácil, é bizarro de fácil, é, esse é o chocolate branco que eu fiz, ok? Eu fiz o, como se chama, creme fraîche, ok? Isso é para rester joia, eu sei que é bem, que é o cigarrette gourmandé, e la pétala aussi, c'est pour rester, pour rester joia, vou regarder, tá? Gente, vou fazer, c'est mousse de chocolat blanc, ok? C'est mousse de chocolat blanc. Gente, então, vou fazer o mousse de chocolate branco, tá? O material é esse, três chocolates, creme de leite, c'est três chocolates e creme de leite, le matériel vai ser, trois chocolates blanc, e creme fraîche, e, puxa, restez joia que je mette la pétala, o material mesmo, de verdade, é só o, o chocolate e o creme de leite, vocês vão ver, se vão ficar, ó, assim, caído, então, tá bem, então, vamos lá, tu te lho, alho, o júduí, j'ai pas besoin de ça, pas besoin de fou, j'ai pas besoin de tout, c'est possible, j'ai pas besoin de micro-ondes, ok, senão, mette tout là, ah, c'est pas blanche, j'ai trompeu, j'ai pas besoin de ce blanche, mais ça va, oh, j'ai fait tout pour faire le chose blanche, ça va, c'est la même chose, vous faites avec, comme j'ai déjà fait une recette avec du chocolat, non, j'ai pas besoin de changer aujourd'hui, mais, changer pas, hein, donc, j'ai pensé que fosse chocolate branco, tout animada ici, comme chocolate branco, et non, j'ai pas besoin de chocolate branco pour errar, mais, tá bien, pelo menos, opa, pelo menos, ai, queria mudar um pouquinho, mas tá bom, bem, bem, vou pôr pela même chose, você pode fazer a mesma coisa, pelo que o chocolate branco, tá, então, já vou meter ça avec du micro-ondes, mais, sinon, pour du minuto, mais c'est mieux que du vegade, alors, gelé, c'est du minuto, deixei dois minutos e, ó, agora sim, chocolate de verdade, tá, matinant, chocolate bremon, matinant, j'ai mettre le creme, ligeira, c'est passé, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? C'est une question de tête, pour moi, weekend, il en dit, c'est la même chose, parce que matinant, j'ai fait la maison, mais, le week-end, j'ai donné quelque chose, c'est spécial, ce qui s'est-à-dire, c'est bon, donc, c'est bon, c'est bon ? Estou acostumada a tomar minha cerveja em casa, a comer uma comidinha especial no fim de semana No fim de semana, senti ferrando, vou ir quente Já vou para surtir, serviço psicológico para dentro Voilà, matinão, já meto tudo, creme fré avec chocolate E melanger tout E mexe tudo, tá? Quando ele ser exatamente a mesma coisa, ser homogêneo, c'est que c'est bien, ok? Voilà, tutelar Olha, vou mostrar, d'accord? Vou mostrar, c'est bien Matinão, já vou passei um papel em si Para rester plus joli, d'accord? D'accord? Vou fazer tudo bem A pré-jefé plubiã Então, j'ai déjà melanger, eu já misturei tudo, chocolate com o negócio Dá uma limpadinha assim do lado, para não ficar muito coisa Matinão Já meto, duas cereales, eu não sei mais como fala no Brasil Em si, se é pétalas de blu ou cereales, aí eu não sei mais, tá? Ó Meto ça Se é purambar, c'est avec de chocolate blanche Mais comme j'ai trompé Je viens avec de chocolate noir, comme j'ai reçu noir même Mais c'est bon, c'est bien comme ça Mais c'est pour rester de filhant Eu queria que fosse com chocolate branco, para fazer diferente Mais, eu pensei que era branco, o negócio era preto Então, j'ai meto, antes de pôr de pétalas, por rester joli Olha lá, cambiando que vou voler, ok? L'autre, j'ai meto à pré Quando ele é larga Opa, pétalas partout Olha lá Este é très joli, regarde Ok? Maintenant, j'ai meto le papier C'est plus facile, joli e rapido Maintenant, j'ai meto le papier Et un an au frigo Ok? Un an Olá Un an 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 Voilà, tu t'es l'or Alors Un an Un an Un an Et un an Un an Il est déjà bière, ok? Vou pas mettre avec le plat Ou pas mettre avec le Le plat Ou pas mettre avec le Un an C'est plus Joli C'est plus�Stant Se você não coloca no copinho, não tem como botar aquilo, né? Então, agora, ó, vou pôr esse anti-puplus, ui! Anti-puplus é o frigorso, vou ler, pôr mó semeão. Ó, hum, delícia. Ô, de! Hum, hum. Delícia, delícia? Ok? Beleza, um fã? E pulos adultos. Hum, hum. Muito bom. Então, ficou assim, mescladinho com as pétalas, tá? Se eu vou ler, eu vou meter plus, eu vou meter plus. Já é meio de começar, vou rester plus, Jolie. E voilà! Sai selou mousse de chocolate, regada. Regaça, ó. Hum. Se é bem, ó. Muito bom. Se não der, se é fácil e rápido. Hum. Mas se não der, se é bem, não der, se é bem, não der, se é. Levou magenta e ficou avante de, de leçoar mesmo. Então, gente, esse foi uma sobremesa que eu inventei. O mousse de chocolate já existe, né? Com chocolate e com creme de leite, que é super fácil. E eu botei os sucrilhos, eu lembrei o nome, sucrilhos, que são essas coisinhas aqui de chocolate, para ficar mais bonito. E se você botar no copinho, limpa com papelzinho, para não ficar assim, todo coisado. Você pode botar um biscoitinho desse wafer. Ok? E não perde para ninguém, é super fácil, é rapidinho. E as pessoas vão rester très, très contentas com o desserto. Ok, merci beaucoup. Mettez a mão como ça. Donne like. Se inscreva no meu canal, machane. E voilà, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup, à bientôt. Ah, e regarde a publicidade, hein? Que ça donne un tipo de, de quelque chose pour moi a plus. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.